Imagina você ser jovem e ter a oportunidade de fazer uma escolha importante que vai interferir na sua vida e no seu futuro. Pois é, 2022 é ano de eleições e quem vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro já pode participar do pleito. O TRE iniciou o alistamento eleitoral para essa faixa etária e todo o processo é online, podendo ser feito sem sair de casa. Para isso basta ele acessar a nossa página na internet www.tre-sc.jus.br e acessar título net. Ele vai fazer a sua inscrição, a sua movimentação no cadastro eleitoral e depois inclusive pode baixar o e-título que é o título digital, ou seja, ele não precisa nem ir ao cartório para fazer a retirada do documento. Para engajar os eleitores que já estão aptos, mas não são obrigados a votar, o TRE lançou a campanha Meu Primeiro Título, hashtag Bora Votar. A iniciativa convida os jovens a assumirem o protagonismo no pleito. Para isso, diversas ações regionalizadas estão sendo promovidas no Estado. Outra novidade da campanha é o sorteio de smartphones, válido para todos os jovens que têm direito ao voto facultativo e que fizeram um alistamento em Santa Catarina. No ano passado, foram distribuídos 50 smartphones e no dia 8 de fevereiro, mais 50 aparelhos serão sorteados. A Justiça Eleitoral firmou uma parceria com a Fiesc e também com a Delegacia da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Florianópolis e estamos destinando smartphones, aparelhos e smartphones a todos aqueles jovens que têm o voto em inscrição facultativos e que venham a se inscrever como eleitores. Ou seja, ele nem sabe que está participando da ação, mas pode ser um contemplado com equipamento que serve como um instrumento de lazer, trabalho e estudo. Desde o início da campanha, lançada em setembro do ano passado, houve um aumento de 66% no número de jovens inscritos no TRE em Santa Catarina. Nós tínhamos no cadastro eleitoral em torno de 15 mil jovens entre 16 e 17 anos. Nós fizemos a primeira etapa desta ação, que ocorreu no dia 8 de dezembro, faremos agora 8 de fevereiro e depois 8 de março e já temos hoje em torno de 25 mil jovens, ou seja, um incremento de mais de 10 mil jovens como eleitores.